E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer aquele tiragosto maravilhoso. Hoje nós vamos fazer um torresmo de rolo. Olha aqui, igual a este aqui. Que maravilha! Mas antes de iniciar essa receita, eu vou esperar você clicar nesse link, inscrever no nosso canal, deixar seu comentário em nossos vídeos, deixar uma sugestão de receita e começar a nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim, nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para iniciar a nossa receita, a gente precisa de uma peça bonita, igual essa aqui de tolcinho de barriga. Olha que maravilha! Aqui ela tem dois quilos e meio de tolcinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos temperá-la com sal de parrila com pimenta do reino. Nós vamos colocando sal. Olha, que maravilha! Aí o sal é a gosto, tá pessoal? Não vamos exagerar também no sal, qual é da saúde. Olha aqui, já tem sal em toda a extremidade. Agora o que nós vamos fazer? Colocar páprica picante sobre a nossa peça também. Olha aqui. Aqui aproximadamente uma colher de sopa de páprica. Tá ok? Agora a gente espalha bem com as mãos, ó. Isso aqui dá uma coloração maravilhosa. Tem gente que gosta de fazê-la recheada. Já não é o que eu gosto. Porque mascara o sabor do tolcinho. Ok? Olha que maravilha! Então vamos enrolar, pessoal. Agora, bem firme. Olha aqui. Que maravilha de peça! Ó, que rocambole! Agora, com o barbante, nós vamos começar a amarrar a nossa peça. Um barbante resistente. Vamos dar o primeiro nó na primeira ponta, para ela não desfazer. Ok? Olha aqui. Aí, a gente vai amarrando toda ela. Ok? Aí a gente volta. Então, pessoal, finalizamos bem amarradinho. Olha aqui que maravilha! Agora, para fazer um acabamento na nossa peça, o que nós vamos fazer? Tá vendo que aqui sobrou carne para o lado de fora? Nós vamos cortar esse excesso. Esse excesso a gente aproveita. Ok? Olha aqui, ó. Olha que maravilha! Tiramos esse excesso. Podemos tirar o excesso do outro lado também. Olha aqui, essa pontinha, ó. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos reservá-la. Deixar apurar esse tempero na nossa carne. E voltamos. Ok? Vamos lá! Então, pessoal, depois de deixarmos a reservada, descansando, marinando aquele tempero que nós colocamos, nós vamos levar ao forno. Nós vamos colocar no Marinex. Aqui eu coloquei um papel alumínio, só para não sujar muito o nosso Marinex. Vamos colocar a nossa peça aqui, ó. E vamos levar ao forno, pré-aquecido, a 180 graus, durante 50 a 60 minutos. E voltamos. Então, pessoal, depois de uma hora, olha que maravilha de peça! Agora, nós vamos deixá-la descansando aqui, durante uns 15 minutinhos, para ela esfriar e perder um pouco desse líquido, para que a gente frite numa gordura bem quente e ela pururuque muito. Ok? Olha que maravilha, pessoal! Olha! Então, vamos lá! Vamos lá! Então, pessoal, a nossa peça já está fria. Agora, o que nós vamos fazer? Como ela é uma peça grande, eu vou fritar ela em duas partes. Uma, eu vou partir em tiras, e um pedaço nós vamos deixá-lo inteiro. Ok? Então, vamos lá! Ó! Por que eu vou partir em tiras? Olha aqui, pessoal, que maravilha! Eu vou partir em tiras para fritar a parte interna também. Ok? Para ficar bem cozidinho. Ó! Olha que maravilha! Ok? Aí, vamos fazendo isso. Aí, enquanto isso, o nosso fogo já está pré-aquecendo. Já está esquentando, porque eu preciso da gordura bem quente. Então, nós vamos fazer assim, ó. Três pedaços aqui, ó. Nós vamos fritá-los separado. E esse aqui, nós vamos fritar inteiro. Olha, pessoal! Que maravilha! Então, pessoal, agora vamos colocar um pedaço do nosso torresmo numa gordura bem quente para fritar. Ó! Olha, pessoal, que maravilha! Ó! Agora, vamos virá-los. Olha, pessoal! Olha que maravilha! Aí, nós vamos fazendo isso de um por um. Olha! Crocante, ó! Aí, nós vamos deixando ele moreninho para ficar no ponto. Olha aí, pessoal! É uma maravilha essa receita! Então, vamos tirar do fogo, da gordura. Olha aqui, pessoal! Que maravilha! Olha! Que espetáculo! Agora, vamos colocar... Vamos reservando. Agora, vamos colocar mais uma. Ó! Ó! A gordura tem que estar bem quente. Bem quente mesmo, ó! Tudo do que está indo, ó! 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 Agora, nós vamos terminar de fritar essas três fatias. E depois, nós vamos fritar a peça inteira. Olha, pessoal! Observem que ela espirra muito pouco. Em relação àquele... Tocinho simples e tal. Porque aqui nós estamos com fogo alto, gordura bem quente. Então, a proporção é bem menor de estoura. Mas, mesmo assim, temos que tomar muito cuidado com a gordura. Ok, pessoal? Ó! 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 Que maravilha! Ó! Agora, nós vamos colocar a nossa maior peça. Ó! Ó! E aqui nós vamos girando ela, ela entretando. Ó! Olha, pessoal! Ó! 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 Essa vai demorar um pouquinho a mais pra fritar. É uma peça maior. Muitos pediram pra... Pra que a gente tivesse uma receita de... Do resmo de bolo. Aí está! Que maravilha! Ó! Vamos deixar fritando, pururucando. Ó! Então, pessoal, olha aqui que peça. Olha que maravilha! Toda pururucada. Olha! Agora nós vamos retirá-la e mostrar o resultado final da nossa receita. Ok? Aqui nós vamos tirá-la e colocá-la descansando. Durante uns 5 minutinhos. Pra ela esfriar um pouquinho. E a gordura continuar fazendo o processo de pururuca. Olha aqui, pessoal! Que maravilha! Vamos lá! Olha, pessoal! Ó! Agora vamos deixar... Essa peça descansando. Olha! Olha! Vamos colocar as outras peças aqui. Olha, pessoal! Que maravilha! Que maravilha! Agora vamos deixar essa peça descansando. Então, pessoal, observem a crocância do nosso torresmo. Ó! Olha, pessoal, que maravilha! Agora é a melhor hora. Nós vamos pegar um torresmo. Vamos passar pra outra tábua. Vamos cortar um pedaço. Vamos cortar um pedaço. Vamos tirar nossa linha, nosso barbante. Reservá-lo. Olha aqui, pessoal! Olha que maravilha! Crocância! Com limãozinho. Ó! E vamos experimentar. Olha! Que maravilha! Então, pessoal, o que acharam desse torresmo de rolo? Ficou uma maravilha! Olha a crocância! Olha a cloração! Que maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, dê um like nos nossos vídeos. Deixe seu comentário, a sua sugestão de receita. E você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, clicando nessa fotinha aqui à sua direita. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!